Oi pessoal, sou Miguel Xain, mais um vídeo do Diário do Culturismo pra vocês, bodybuilding todos os dias no seu YouTube. E vamos começar aqui o vídeo sem muita demora pra vocês, falando aqui do grande Fabricião Moreira. Fabricião foi chamado de Fabricinho ontem lá no DC Live Show, no nosso live, nosso podcast que eu fiz com o Vitor Lima. O Vitor Lima zoeira pra caramba, ah o Fabricinho e tal, mas acho que não foi por mal viu Fabricião. E aqui é impossível não falar do Fabricio ultimamente, porque ele tem dado um salto de qualidade muito grande no condicionamento dele. Ele tá se preparando aí pra alguns shows em breve, e olha só essas fotos que ele postou, olha cara o nível de vascularização que tá no braço dele, tá muito seco. O bicho é muito bom né, muito arredondada a musculatura, legal ver o Fabricio nesse nível. Aqui é uma outra foto dele, o tupetão dele também tá muito bom né cara, nossa o que é tão tupete assim viu, meu Deus olha só. E ele fazendo uma variação de músculo aqui também bem seco, camisa da Growth, suplementos, um dos nossos patrocinadores aqui do canal. Sempre que for comprar Growth, usa o meu cupom CHAIN, sempre que você compra Growth, usa o meu cupom, ou que compra algum patrocinador nosso, você tá mostrando pra essas empresas que vale a pena investir no Diário do Culturismo, que vale a pena investir em mim. E isso é muito importante porque me permite continuar fazendo vídeo pra vocês. Tem esse clipe aqui cara, dele treinando com o Japamorfo, olha só, peso gigante, os halteres aqui enormes. Foi um vídeo postado no canal da Growth, também vou deixar o link pra vocês aqui do vídeo completo. O Fabricio é muito forte de ombro né, apesar de ser um pouco balístico ali o movimento, esses caras são muito grandes, eles conseguem ter ainda uma ativação muscular muito boa, e o pump, os resultados falam por si só nesses casos aí. Cara, e tem essa foto aqui que pra mim é muito impressionante, o tanto de músculo que ele consegue colocar no frame dele, muito bom, muito empedrado, muito denso, toneladas de músculo aqui, os braços muito bons, os peitorais também, os dorsais abrindo bastante, a cintura controladinha, as pernas também não ficam atrás. Tô ansioso pra Fabricio nos palcos e ver realmente na sunga, com a pintura ideal, na iluminação, pra ver realmente qual o produto final de todo esse esforço aí cara, parabéns. E tão ansioso hein Fabricio? E pra quem perdeu ontem, a gente tem o DC Live Show, nosso outro canal, um podcast com o Vitor Lima, que foi muito legal e interessante, e vou deixar também o link pra vocês aqui embaixo, curte lá. Melhore a sua imunidade consumindo a glutamina mais bem avaliada do mercado. Glutamina Growth auxilia na resistência e nas infecções, e na regulação das funções intestinais, ideal pra quem busca alto rendimento nos treinos e uma melhor qualidade de vida. Glutamina, 250 gramas por apenas R$ 43,20, à vista. Quem pesquisa, escolhe a Growth. Compre já em gsuplementos.com.br Cara, e quem falou que genética não tem um papel super importante e fundamental no bodybuilding? Olha aqui essa foto do Seth Ferris, ele que fez um desafio, fez uma mudança de físico aí, segundo ele, usando o mínimo possível, fazendo uma reposição. O que o pessoal perguntou foi, quanto que foi essa reposição aí, né? Se foi em miligramas ou se foi em gramas. Mas de qualquer forma, tá com um físico muito bom, ele falou que não tem abusado mais, que não quer mais isso, aquelas coisas todas. E ele postou aqui a foto da filha dele, cara, a menininha. Olha só o duplo bíceps da menina, há 7 anos. Ela faz ginasta aí, bastante tempo. Vai ser uma ginasta, segundo ele. A menina gosta muito disso. E a genética tá se refletindo no corpo, né? Olha só, a gente viu tempos atrás a filha do Bonac, também muito forte, nem fazendo pose lá, brincando, com o ombro todo marcado, trapézio. E a gente vê agora também aqui a filha do Seth Ferris. Pessoal de sorte, esse aí que tem pais com genética, né? E uma outra história de hoje aqui, já uma foto postada há dois dias, mas é uma foto interessante, que é uma informação importante do William Bonac. O William Bonac tá começando, começou, né? Dois dias atrás, a preparação dele pra 2021, finalmente. O Bonac já tem valha garantida pro Mr. Olympia, então a preparação dele realmente é para o Mr. Olympia. Resta saber o seguinte, vai acontecer o Arnold Classic Ohio, que pode ser em Ohio ou pode ser em Los Angeles, duas semanas antes do Olympia. Será que o Bonac, o Bonac curte competir o Arnold? Será que ele vai dar um pulo no Arnold duas semanas antes pra depois ir pro Olympia? Seria legal de ver, né? De qualquer forma, essa foto aqui tá num ângulo bem esquisito, num ângulo não muito convencional. dele fazendo um movimento um pouco diferente também, mas parece que ele tá bem menor aqui, ou pelo menos um pouco menor que de costume, parece que ele tá seco, dá pra ver aqui a goma de abdômen e tudo, mas ele parece estar definitivamente menor e com menos volume. Pode ser que ele também esteja fazendo aqui nem o fio, dando aquela descansada no corpo e tudo mais, mas agora ele falou que começou a preparação. A gente tem mais ou menos ainda cinco meses e meio até o Olympia acontecer, então é tempo mais do que suficiente pra ele voltar a ganhar o volume que ele tinha, refinar a massa e depois entrar no pre-contest e secar. Vamos esperar, então, aguardar pra ver. Acho que agora, a partir desse momento, a gente vai começar a ver um pouco mais de autorizações do William Bonac. Começa a pegar fogo o ano, né? Até que enfim, né? A gente tem a autorização aqui do Mohamed Shaban, faltando quatro semanas pro California Pro também. Lembrando que em maio a gente vai ter aí alguns shows o Indy Pro, o New York Pro, e aí daí duas semanas o California Pro, então a gente tem bastante coisa começando a acontecer. O Mohamed Shaban venceu o Portugal Pro em 2019, acabou ficando em 16º lugar no Olympia, não foi tão bem assim. Competiu também em 2020 duas vezes, ficou em 6º lugar no California Pro e em 7º lugar no Chicago Pro. Analisando o físico dele, é um físico bom, é um físico volumoso, é um físico denso, só que falta corte, falta detalhe. A gente vê aqui, ó, faltam quatro semanas, assim, então ele tá quase pronto pra competição, já não tem tanta gordura a mais do corpo, e a gente não vê quase corte nenhum, é aquele físico já meio que todo massivo, né? Maciço, sem muita divisão, separação entre um músculo e outro, acaba impressionando pelo volume, olha só, não tem oblíquo marcando nada. Mas depois daquele show de Portugal, ele tem tido sérias dificuldades em conseguir bons resultados, e com esse físico aí, talvez a gente comece a prever um resultado também não muito legal pra ele. O que vocês acham do Mohamed Shaban? Conta aí nos comentários, eu vou ficando por aqui, sou Miguel Chaim, e vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Valeu!